No último vídeo, disse que íamos calcular a velocidade final no momento da aterragem deste projétil. Esqueci-me de o fazer, mas vamos agora calcular. Vamos calcular a componente vertical e a componente horizontal da velocidade final para depois fazermos a caracterização do vetor. O cálculo da componente horizontal é fácil. Já sabemos que é este valor aqui, 30 vezes cosseno de 80 graus. E uma vez que a velocidade segunda horizontal é constante, este valor não varia ao longo do tempo. Esta será a componente horizontal da velocidade do projétil no momento da aterragem. Agora temos de calcular a componente vertical da velocidade. No último vídeo, determinámos algo importante, o tempo que o objeto permanece no ar. E sabemos que uma forma de calcular a velocidade final é a partir da velocidade inicial, sabendo o tempo no ar. Sabemos que a variação da velocidade... E agora estamos a falar apenas da componente vertical, porque a horizontal já sabemos que não vai mudar. Assumimos que a resistência do ar é desprezável, portanto assumimos que apenas a componente vertical varia. Sabemos que a variação da velocidade... Sabemos que a variação da velocidade... Ou também podemos dizer a variação da velocidade segundo o eixo dos y... É igual à componente vertical da aceleração, que não é mais que a aceleração da gravidade... E a negativa, uma vez que é no sentido descendente, vezes tempo. Já sabemos qual é a variação de tempo. Sabemos que é, seja como for vou escrever, vezes variação de tempo. E qual é a variação de velocidade? A variação de velocidade é a velocidade vertical final... Menos a velocidade vertical inicial. Já sabemos qual é o valor da velocidade inicial segundo o eixo dos y. Já a calculamos. Já vimos que a velocidade inicial na direção vertical é 29,54 m por segundo, que é equivalente a 30 vezes sendo de 80 graus. 29,54 m por segundo. Então isto será, menos 29,54 m por segundo é igual à aceleração, que é negativa porque é no sentido descendente. Então, menos 9,8 m por segundo quadrado. E o tempo no ar é 5,67 segundos. Vezes 5,67 segundos. Assim já podemos calcular a componente vertical da velocidade final. Mais uma vez, estamos a calcular a componente vertical e não o vetor da velocidade final. É a componente vertical. Bom, escrevi vertical aqui em cima. Já sabem que é apenas a componente vertical. Vamos então resolver isto. Se passarmos 29,54 m por segundo para o outro lado, ficamos com o componente vertical da velocidade. É a componente vertical, não escrevi bem. É igual a 29,54 m por segundo, mais 9,8, mais, ou melhor, menos, na verdade, menos 9,8 m por segundo quadrado, vezes 5,67, vezes 5,67 segundos. Este segundo corta com um destes segundos. Fica tudo m por segundo. Vou usar a calculadora outra vez. Vamos calcular. Vamos calcular 29,54 menos 9,8 vezes 5,67. Isto dá... Isto dá... A componente vertical da velocidade é menos 26,03. Isto dá menos 26,03 m por segundo. Podem perguntar-me o que significa isto, menos 26,03 m por segundo. Lembrem-se do que definimos. Na direção vertical, o mais significa para cima, o sinal menos para baixo. Significa que o objeto se desloca a 26,03 m por segundo no sentido descendente no momento da aterragem. E qual é a velocidade final quando o projétil aterra? A componente vertical da velocidade é menos 26,03 m por segundo no sentido descendente. E a componente horizontal da velocidade, como sabemos, não varia ao longo do tempo. Já a tínhamos calculado. Era 30 vezes cosseno de 80 graus. Isto é 30 cosseno de 80 graus. Vou usar a calculadora. 30 cosseno de 80 graus, que é igual a 5,21. Isto é 5,21 m por segundo. Ambas as velocidades estão em m por segundo. Qual é o vetor da velocidade total? Posso ligar a extremidade de um vetor à cauda do outro. Para isso, transfiro este para aqui, para que o início fique no extremo do vetor verde. Fica assim. O comprimento deste, o módulo da componente vertical, é 26,03. Agora podemos usar o teorema de Pitágoras para calcular o módulo da velocidade final no momento do impacto. Para calcularmos o vetor disto, podemos usar o teorema de Pitágoras. O módulo da velocidade final, este vetor aqui. O módulo da velocidade total da velocidade final é igual a... Vou escrever assim. O módulo da velocidade final é igual à raiz quadrada de 5,21 ao quadrado mais 26,03 ao quadrado. 26,03 ao quadrado. Isto dá... raiz quadrada de 5,21 ao quadrado mais 26,03 ao quadrado. Isto dá... Isto dá 26,55 metros por segundo. Isto é igual a 26,55 metros por segundo. É este o módulo da velocidade final. Mas também temos de calcular a direção. Temos de calcular este ângulo. E agora estamos a falar de um ângulo que é feito com a horizontal. Ou se quisermos ser mais exatos. É um ângulo negativo. Pois fica abaixo da horizontal. Mas que ângulo é este? Se o virmos como um ângulo positivo como na trigonometria tradicional podemos dizer que... Podemos usar qualquer uma das funções trigonométricas até a tangente. Usemos a tangente. Podemos dizer que a tangente do ângulo é igual à razão do lado oposto com o adjacente. É igual a 26,03 sobre 5,21. Octeta é igual a tangente inversa ou arctangente de 26,03 sobre 5,21. Isto dá Calculamos a tangente inversa de 26,03 a dividir por 5,21. Isto dá 78,7 graus. Será um ângulo de 78,7 graus para sul. Um medido para baixo da horizontal. Abaixo da horizontal. Também podemos dizer que a velocidade faz um ângulo de menos 78,7 graus com a horizontal. Qualquer uma das designações é válida. O que interessa é que caracterizamos o vetor velocidade através do seu módulo, direção e sentido. O seu módulo é 26,55 metros por segundo e faz um ângulo de menos 78,7 graus com a horizontal ou para baixo da horizontal.